A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, há 75 anos, continua sua missão de ofertar educação gratuita e de qualidade, garantindo acesso, permanência e inovação em todas as etapas da educação básica. O mundo mudou e as nossas escolas também. Enfrentamos a pandemia com a aula Paraná. Estamos presentes também no ambiente digital em parceria com plataformas e aplicativos. Estamos cada vez mais integrados com as tecnologias e interagindo com o mundo. Programas e projetos focados em nossos estudantes e formação continuada para nossos professores. É a educação do Paraná trabalhando no presente para preparar nossos estudantes, professores e gestores escolares para o futuro. E aí E aí E aí